Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Tem tempinho que eu não respondo tag por aqui e eu achei essa tag ótima para o momento que eu estou vivendo. E a tag de hoje é a minha gravidez. São 10 perguntinhas que eu vou lendo aqui no computador e vou respondendo para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá para não ficar muito longo esse vídeo, tá? A primeira pergunta é, é ou foi a sua primeira gravidez? E gente, essa é a minha primeira gravidez, então é a minha primeira gestação. Eu não tinha filhos e agora eu estou gravidinha de um menino, do Bernardo. Segunda pergunta, como foi que você descobriu que estava grávida? E gente, o que acontece? Eu vinha planejando a gravidez. Vocês já sabem de muitas coisas, porque eu falo, já tem vários vídeos no canal falando sobre a minha gravidez. Mas eu já estava planejando há bastante tempo. E então quando a gente resolveu tentar mesmo, né, engravidar, eu já estava ansiosa, esperando para ver o resultado. Então eu acabei fazendo o exame de urina e o exame de sangue antes da minha menstruação atrasar mesmo. Então eu não tive sintoma nenhum. Eu já fiz o exame antes da minha menstruação atrasar. Então assim, até meu primeiro exame de urina deu negativo. Eu fiz o primeiro exame de sangue e também deu negativo, porque eu fiz três dias antes da minha menstruação vir. Então quando foi chegando mais perto, né, aí que eu fiz aquele exame e deu o exame de urina e deu que eu estava grávida. Então assim, eu descobri a minha gravidez antes de ter qualquer sintoma, porque eu já estava esperando. E eu engravidei, né, na nossa primeira tentativa, assim, para engravidar. Terceira pergunta, como foi que você contou para o seu parceiro? Então assim, gente, tem um vídeo aqui no canal, vou até linkar aqui embaixo, falando, né, mostrando para vocês direitinho como que eu contei para ele. Mas eu não falei nada. Então como a gente já estava planejando e foi a primeira tentativa, a gente foi ver se nesse primeiro mês eu ia engravidar, né. Eu até falei para ele, falei, ah, amor, acho que não vai dar não, porque eu estou com cólica, estou achando que minha menstruação vai descer. Então eu até tinha desanimado ele para ele não desconfiar de nada, porque eu já sabia que eu estava grávida. Então assim, eu contei para ele de uma forma bem legal, eu imaginava muito como seria esse momento, como que eu ia contar para ele, que eu queria que fosse uma coisa especial e única. Então eu fiz todo um caminho, né, contando a nossa história e no final estava lá, eu fiz uma mesa, né, toda arrumadinha. Então assim, vou deixar o link aqui embaixo, se você ainda não assistiu, para você assistir, para servir de inspiração para você, para você contar para o seu marido também e para você tirar a curiosidade e ver como que eu contei. E foi uma forma muito legal, muito emocionante, que eu achei, uma forma que eu achei para contar para o meu parceiro. A pergunta 4 é como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? E gente, para mim foi muito emocionante, eu fiquei muito, muito feliz, porque como eu falei, a gente já estava planejando, a gente estava esperando muito por isso. Eu também tenho um histórico que eu achei que eu ia ter muita dificuldade para engravidar, então eu já estava com certo medo, certo receio. E assim, na nossa primeira tentativa eu consegui, então assim, deixou muito bom com a gente. Então eu fiquei muito feliz, eu não acreditava, eu gritava. Como eu tive resultados negativos, né, eu tive exame de urina, meu exame de sangue deu negativo, quando eu esperei mais um pouquinho e fiz de novo e vi que era positivo, eu não acreditava, eu fiquei muito emocionada. E eu falava, eu estou grávida, eu estou grávida, eu estou grávida, eu gritava sozinha. Então assim, foi muito legal, eu fiquei muito feliz. A quinta pergunta é, quando você comprou a primeira roupinha? E foi assim, gente, logo no início, porque a gente esperou até umas nove semanas para contar para a nossa família. Eu não lembro muito bem, eu também tenho vídeo mostrando como que a gente contou para minha mãe e para minha sogra. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo também para você assistir, foi muito legal, muito emocionante. A minha mãe, gente, a reação dela foi a melhor de todas, ela gritava, foi muito legal. Então a gente comprou a primeira roupinha, mesmo sem saber o sexo, para poder revelar para eles. Então a gente comprou dois bodyzinhos da BB Básico, um marfimzinho com verde e o outro amarelinho. Então foram as primeiras coisinhas que a gente comprou logo no início. Eu acho que estava com mais cinco, com cinco semanas eu acho que eu comprei para o meu marido. E aí a gente deveria estar com seis, sete semanas de gestação. Então foi logo no inicio, eu já comprei esses dois e depois a gente foi comprando. Pergunta número seis é, como o seu corpo reagiu à gravidez? E assim, gente, no início foi muito difícil para mim, porque eu tive vários sintomas, né? Eu até contei para vocês no diário da gravidez. Então eu tive muita azia, eu tive muito enjoo, eu não chegava a vomitar, mas eu sentia aquele enjoo, aquele mal-estar. Até dor de dente eu tive, eu tive de tudo que você imaginar. Então nos primeiros três meses eu passei bastante mal, fiquei assim bem amoadinha, sabe? Mas depois que passou os três meses, gente, foi assim maravilhoso, porque eu não sentia mais quase nada. Então assim, foi super tranquilo para mim a gravidez dos quatro meses até agora. Claro que eu tenho uns sintomas normais de toda grávida. A barriga pesa, dá dor nas costas, tem um inchaço. Então a gente tem, né, esses sintomas que é normal da gravidez. Mas assim, eu não tenho nada muito grave, nada que me faça muito mal, entendeu? Então eu acho que meu corpo reagiu super bem. Eu estava até com medo de no último trimestre, né? Falam que o primeiro trimestre e o último são os piores. Então eu estava com muito medo de agora, no terceiro trimestre, voltar. Porque agora eu estou com 37 semanas, já estou com nove meses no finalzinho. Então eu estava com medo de voltar alguns sintomas, tipo azia, refluxo, né? Então assim, estava com muito medo. Mas não, eu estou ótima, não estou sentindo nada disso. Então assim, só foi até os primeiros três meses mesmo. Depois eu estou super bem. Pergunta 7. Você se achava bonita durante a gravidez? E, gente, eu vou confessar para vocês que eu tive algumas fases. Então, tipo assim, no início eu estava me achando linda, maravilhosa. Aí depois eu comecei a me sentir meio estranha. Primeiro porque minha barriga não aparecia... Assim, minha barriga estava pequenininha, né? Então eu achava o máximo. Eu falava, ah, ninguém nem parece que eu estou grávida e tal. Ninguém percebe. Quando eu falo as pessoas, nossa, mas você está magrinha ainda e tal. Então ninguém percebia. Eu achava maravilhoso. Não por não ter a barriga, mas por estar bem, né? Só que aí, gente, depois quando eu fiz uns cinco, seis meses, começou a aparecer aquela barriguinha, né? Então com seis meses, gente, a minha barriga já estava bem grandinha. Mas não tanto a ponto de parecer que eu estava grávida mesmo. Então não era aquela barriga de neném, era uma barriga meio estranha. Então nessa fase eu não estava me sentindo bonita. Eu estava me sentindo feia, gorda. E eu falava assim, ah, gente, tem que parar de comer porque eu estou engordando muito, eu vou ficar enorme. Então, nos seis meses, sete, cinco, seis e sete foi o mais complicadinho, assim, que eu não estava me sentindo muito bonita. Mas agora eu estou me sentindo linda. E assim, eu estou com muita disposição, muita vontade de me cuidar do meu cabelo, de me maquiar. Então assim, a minha barriga, eu estou achando minha barriga linda. Então por mais que às vezes eu veja, né, que a balança está aumentando muito e eu vejo que o meu peso está bem alto, mas eu estou me sentindo linda, eu estou me sentindo muito bonita. Então eu acho que tem fases. Então eu passei por uma fase que eu me senti feia, mais ou menos, mas agora eu estou me sentindo linda. Pergunta oito, você tinha preferência por sexo? Então assim, gente, eu tinha preferência porque eu sempre sonhei em ser mãe de menina, assim, sabe, de enfeitar, ser uma piruinha e poder dividir as minhas coisas, porque eu e minha mãe, a gente é muita amiga, muita amiga, muito agarrada. E assim, a gente usava as mesmas roupas, eu comprava uma coisa, ela usava, ela comprava uma coisa, eu usava. Então a gente era muito amiga, sim. Então eu sempre tive, imaginei isso, né, de ter uma filha para fazer essas coisas. E mais, eu sempre quis ter um casal. Então eu sempre quis ter dois filhos e eu queria saber o que é ser mãe de menina, mas eu também queria saber o que é ser mãe de menino. Então eu não queria duas meninas, eu queria ter um menino também. Então quando eu engravidei primeiro, eu falei assim, ah, tomara que seja uma menina, porque aí eu já realizo meu desejo, né, já fico mais tranquila. E na segunda gravidez, tomara que venha um menino, mas eu já tive a minha menina. Só que quando eu descobri que era menino, eu fiquei meio assim, né, mas eu fiquei super feliz, eu tô super feliz de ser um menino. O meu marido, ele achava que ia ser menina, né, ele tinha certeza que ia ser menina, mas eu sempre falei, falei, amor, não fala assim, ele vai ficar triste. Eu sempre falava, ele vai ficar triste. Sempre falava do bebê, antes de eu saber o sexo, né, como menino. Até falava que sonhei com menino. Então, assim, eu sentia que eu ia ser mãe de menino, mas eu tinha preferência por menina, mas tá ótimo. E tomara que na minha próxima gestação venha uma menininha por aí, mas se for menino também não tem problema. Pergunta número 9, como você imagina o seu bebê? Assim, gente, como a gente já fez o ultrassom e tem a ultrassom 3D, né, que dá pra ter uma noção, parece que ele vai ser parecido comigo. Então, assim, não tem como ter certeza, né, porque aqueles aparelhinhos é meio distorcido e falam que bebê é tudo igual. Então, assim, ele também muda muito, né, fica meio inchadinho, meio tudo parecido, depois que nasce muda. Mas, pelo que eu acho, eu acho que ele vai ser parecido comigo. Então, assim, ele é bem bochechudinho, ele tem o nariz mais larguinho, sabe, mais batatinha, igual o meu. Meu marido tem o nariz bem fino e ele não tem bochecha. Ele é mais sequinho aqui. E o Bernardo, eu acho que vai ser a minha cara, eu acho que ele vai ser muito parecido comigo. A boca dele é bem carnaudinha também, então, meu marido tem a boca fina, então eu acho que o Bernardo vai ser muito parecido comigo. Mas meu marido já tá me zoando, falando, quero ver que na hora que nasce é a minha cara. Aí eu falei, ai, será? Então vamos ver. Mas eu sempre quis que o menino parecesse mais comigo e a menina com meu marido, mas vamos ver. E a décima e última pergunta é, o que é ser mãe pra você? Essa pergunta é meio difícil de responder, mas eu acho... Ai, gente, eu não sei. Eu acho que é o máximo do poder feminino, né? Poder gerar uma vida, sabe? Ser geradora de um milagre. Os homens não conseguem fazer isso, então eu acho que é uma coisa muito maravilhosa. É assim, ser amiga, companheira, conselheira, confidente. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande ser mãe, mas eu acho também a melhor sensação do mundo. É conhecer, sabe? Esse amor incondicional. E eu acho que eu vou ser uma leoa, gente. Eu acho que eu vou ser daquelas mães super protetoras. Não assim, né, de não deixar fazer nada, não. Mas eu acho que eu vou ser uma leoa. Eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com o meu filho. Eu acho que eu vou ficar bem em cima. Eu sou muito agarrada e ciumenta, então eu não sei como é que eu vou ser. Mas eu acho que eu vou ser uma mãe leoa. Tá? Então é isso, gente. Essas são as 10 perguntinhas da tag Minha Gravidez. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Não deixe de se inscrever, não, gente. Me ajuda muito a divulgar o meu canal, tá? E me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, é tudo que pibela. Lá eu posto várias fotinhas legais. Então por mais que aqui eu fique um tempinho sem postar, lá eu estou sempre atualizando vocês com foto da barriga. E assim que o Bernardo nascer, eu também vou avisar vocês por lá, tá? E eu queria aproveitar que agora, né, já é Natal. Então eu queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos vocês. Eu desejo tudo de melhor, tudo de mais maravilhoso, muita paz, saúde, sucesso, amor, realizações. Que 2017 seja um ano muito melhor do que foi 2016. Tá bom? Então esse é o meu desejo e do Bernardo pra vocês, tá? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Ano que vem eu quero vocês aqui juntinho comigo, hein? Tchau!